Fala moçada, beleza? Professor Bruno começando uma playlist diferente aqui no canal, uma playlist nova que eu vou dar o nome de Hora do Intervalo e vai alternar aí com os Daily Vlogs. É tipo um Daily Vlog, só que eu vou falar de assuntos diversos do meu dia a dia, o que que eu gosto, coisas que não tem relação com o canal, né? Então vai alternar aí nos vídeos de meio dia junto com os Daily Vlogs e tem uma outra playlist que vai entrar. Logo, logo eu começo a gravar ela também, mas é surpresa ainda. Eu já até falei dela em outro Daily Vlog. E o que que eu tô fazendo hoje? Tava fazendo aqui, ainda tô. Falei assim, não, peraí, eu preciso gravar isso, preciso mostrar isso pro pessoal. Muita gente não sabe, a grande maioria não sabe, mas eu nasci em 1978. Meu aniversário é dia 7 de março e o ano 1978. Então eu cresci praticamente nos anos 80 e nos anos 90. A minha infância foi toda nos anos 80, parte dela nos anos 90 e a minha adolescência ali também nos anos 90. Meado ali, né? Até o fim dos anos 90. Então os anos 80 e 90 pra mim tem uma representação muito grande, fizeram parte da minha vida. E todo mundo que é dessa época fala que foi uma época muito inesquecível, realmente. Uma época muito boa pra tudo. Obviamente que tiveram muitos problemas nessa época, mas como eu era criança, por exemplo, eu não vivia muitos problemas, por exemplo, em relação à política, à vida normal de adulto, né? Então foi uma época muito gloriosa, tanto na televisão, quanto nos brinquedos, quanto nas brincadeiras. A gente podia ficar na rua, brincar na rua tranquilo, até tarde. Eu morei em muitas cidades do interior. Muitas não, né? Na verdade, em uma. Eu morei em Varginha. Eu até vou fazer um daily vlog. Daily vlog, eu vou fazer um videozinho em Varginha, onde eu morei, mostrando um pouquinho da minha vida lá atrás pra vocês. Vai entrar nesse quadro aqui. Mas quando eu for lá em Varginha, né? Ainda não vai ser por agora, não. Principalmente nessa época de pandemia, a gente não sabe como é que... Tá complicado as coisas. Mas vamos lá. Hoje, então, eu vou mostrar um pouquinho de um dos meus hobbies pra vocês. Eu tenho muita coisa da minha época de criança. E eu vou mostrar muitas coisas pra vocês. Eu vou abrir muitas coisas pra vocês. Porque eu gosto. Eu tenho 43 anos, mas eu gosto muito de brincar. E agora com o Theo. Cara, é fantástico. Então, eu introduzo todo esse conteúdo dos anos 80 nele. Ele conhece, de iJoe, por exemplo, comandos em ação. Qual criança de hoje conhece os brinquedos do comandos em ação? Eu tenho muitos brinquedos do comandos em ação, mas vamos deixar pra um outro vídeo. No de hoje, eu tô fazendo uma manutenção aqui em um dos brinquedos dos anos 80. Que é um autorama. Hoje em dia é difícil achar o autorama aí. Que é uma raridade. Eu tenho dois autoramas. E um deles é esse aqui, que eu vou mostrar pra vocês já, já. É uma raridade. E ele tá em um estado de conservação muito bom. Mas tem que fazer uma manutenção aí de vez em quando. E eu vou mostrar pra vocês. É esse aqui, ó. Vou pegar a tampa daquele aqui pra mostrar pra vocês. Olha a nostalgia agora. Quem é dessa época, quem viveu isso aqui, quem conhece isso aqui agora, o olho vai até brilhar, ó. Ó. Olha só. Isso é só a caixa, gente. Só a tampa da caixa. Vê como é que tá no vídeo. Autorama. Autorama, fórmula taico, da estrela. Olha isso, gente. Olha esse símbolo da estrela. É a pista Monte Carlo. Tá aqui. Certo? Olha que até, ó. Era do Barrichello na época, né? Tem o Barrichello aqui. Essa aqui é a tampa da caixa. O autorama tá todo aqui. Manual, ó. Manual. Taico. Os carrinhos. Olha aqui. Que preciosidade. Opa. Ó. Olha que preciosidade. Olha isso. Carrinho da fórmula taico. Certo? Tem os dois carrinhos. Cadê o outro? Tá aqui dentro da caixa. Tá aqui. Tá bagunçada a caixa aqui, porque eu tô limpando as pistas. Tá vendo? Uma Benetton e uma Williams. Acho que é Williams, né? Sei lá. McLaren. Sei lá. Não lembro muito. Mas é uma Benetton. Esse aqui eu lembro da Benetton. Quem lembra da Benetton aí na Fórmula 1? Acho que é McLaren, né? É McLaren. Tá vendo? Olha que bacana. Os carrinhos funcionando. Daqui a pouco eu vou dar uma manutençãozinha neles também. Deixa eles aqui. Tá? E as pistas estão aqui, ó. O que que eu tô fazendo? As pistas, o contato. Tá vendo? Aqui tem esses contatinhos aqui, ó. Tá vendo? É onde os carrinhos dão contato pra eles correrem. E como é muito antigo, esses contatos vão oxidando. Então, com o tempo tem que limpar, porque o carrinho passa e não dá mais contato nele. Então, eu uso ou o WD-40 ou limpa contato. Tá vendo? Limpa contato eletrônico. O que eu faço é simplesmente isso aqui, ó. Jogar em cima dos contatos, ó. Joga bastante. Sem dó. Tá? Porque ele evapora rápido. Ele evapora. Joga bastante aqui. Os contatos aqui na lateral. Certo? Aqui é onde uma pista encaixa na outra. E depois, dá uma sacudida, tirar o excesso e vai secando, tá vendo? O produto vai secando, é muito rápido. Pra dar uma ajuda aqui na secagem, eu vou passando um paninho, um papelzinho, papel toalha aqui no caso. Só pra dar uma ajuda na secagem e por dentro da ranhura, né? Porque o Taicon é um autorama do tipo slot, né? O slot car. Então, eu passo aqui no slotzinho. No slot. Peraí, deixa eu dobrar aqui. Limpar o de cá pra tirar o excesso. Porque eu vou limpando o contato. E já vou testando. Já vou encaixando e testando pra ver se vai funcionar. Se não precisar, eu passo mais limpa contato. E se não funcionar com limpa contato da primeira vez, eu passo borracha, né? E depois limpa contato novamente. Vou encaixar. Ele encaixa aqui, ó. Deixa eu ver se desce. Deixa eu pegar o celular aqui. É... Vamos ver como é que eu vou fazer. Isso aqui com uma mão só. Olha só. Opa. Aqui, ó. Estão vendo aqui? Então, eu aqui não tô vendo, né? Encaixa aqui um contato no outro, ó. Uma pista na outra. Tá? Tem que apertar aqui. Tem uns encaixos aqui dentro. Pra ela encaixar e testar. Mas só pra vocês virem aqui. Esse pedaço que já tá. Deixa eu pegar um carrinho aqui, ó. Pegar a McLaren. Ai, ai. Colocar aqui. Olha só. Tá aqui na pista, ó. E acelerar o controle aqui, ó. Vou acelerar. E o carrinho anda, tá vendo? Então, essas pistas aqui já estão limpas. O carrinho já percorreu por todas elas. Beleza? Então, eu vou limpando, encaixando e testando todas pra ver se o contato tá beleza. Certo? Olha só. Aprenderam um pouquinho mais sobre mim. Aprenderam quando que eu nasci. O que que eu gosto de fazer aqui, ó. A caixa aqui de isopor, pra que eu não mostrei, né? Deixa eu mostrar aqui a caixa. Com todas as pistas aqui que eu tô limpando. Os guardrails. O outro controle. Ali tá o suporte pras pontes, né? Pra elevação. Tá vendo? Tá tudo aqui. Tudo completinho. Certo? Depois eu até mostro outro autorama. E mostro as minhas outras coisas dos anos 80. Beleza? Então, esse vídeo aí foi pra vocês conhecerem um pouco mais sobre mim. Um pouco mais do que eu gosto de fazer, o que eu curto aí. E isso aqui, especialmente, é uma raridade. Quem é dos anos 80 e lembra do autorama Taiko? Comenta aí. Quem não é também, comenta aí, tá? Porque eu quero ver o que vocês vão achar dessa playlist. O que vocês acharam desse vídeo, tá? E pra mim, isso é uma nostalgia muito grande. Beleza, pessoal? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.